Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E esse vídeo aqui é a continuação da entrevista com o Salles, né, o vídeo de ontem Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu recomendo você assistir ele primeiro, tá? Porque esse aqui vai estar na metade da conversa Então assisti ele antes, né, que aí fica muito melhor, né? Se você tá chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal Lembra de ativar o sininho das notificações Porque todo dia, às 8 da noite, horário de Brasília, tem vídeo novo no canal Então, sem mais enrolação, bora aí pro vídeo Como foi passar pela imigração? Nossa, velho, assim, ó Passava nada Muito medo, velho Como vocês já sabem, mano, existe muita mentira Muito caô, a galera bota muita pressão Que vai dar bosta E, mano, eu passei várias vezes por imigrações Passei na imigração da França Da imigração da Alemanha Da imigração de Portugal Da imigração de Marrakech Não precisa ter medo Você não está levando drogas Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, gente, por favor Eu sei que vocês vão ficar com nervoso Porque eu fiquei com nervoso Mesmo sabendo disso em todos Mas vocês não estão levando drogas Vocês não estão servindo de mula Então você não precisa ficar com medo Porque o maior motivo deles fazerem isso É pra poder pegar droga Quem leva droga recebe muito dinheiro Inclusive, quem tiver interessado Liga pro... E aí, quando você vai passar pela imigração dos Estados Unidos Que é a que mais dá medo Vai ter uma fila, né? Quando você sai do avião E aí vai ter umas cabinezinhas na frente de todo mundo E aí ele vai pegar seu passaporte E vai te dar good morning E vai perguntar Da onde você está vindo O mais que ele esteja vendo Eu acho que ele faz pra poder saber Quando você está falando a verdade, né? Que é impossível você filha da mãe, velho Mordendo a fomega A fomega americana está puta com a gente Eu acho que ele já sabe que você não vai mentir essa informação Então eles perguntam pra saber se você está mentindo E aí eu falei Ah, eu estou vindo de São Paulo E por mais que eu vá falar a verdade Dá uma... Caraca, onde é que eu estou vindo, meu Deus? Dá um branco Você fica sem prova, tá ligado? É, você fica sem saber, velho Aí eu falei De São Paulo, não É, Panamá, São Paulo Ou seja, eu já gaguejei Mas é porque ele está nervoso E ele sabe que você vai ficar nervoso Então fique tranquilo Por mais que você esteja nervoso ou não Não fique com medo de ficar nervoso Porque ele sabe que todo mundo está nervoso Até porque eu acho que eles... É, como fala? Eles transmitem medo, né? Eles transmitem medo É muito pânico, assim Parece que você é tipo um terrorista, sabe? Mas não É, mano Você não está fazendo nada Você está ali Vou dar um rolê É o teu medo natural De você não conseguir realizar o seu sonho É, exatamente Entendeu? Então não tem problema Não é o medo Depois de tudo, né? Você foi lá Você tirou seu visto Pagou passagem Pagou passagem Toda aquela estresse Viajou Isso Quantas horas? Ah, mano, dois dias Dois dias de viagem? Tipo... Eu sei que a viagem direta é nove horas É E aí ele perguntou de onde eu estou vindo Eu falei São Paulo Eu vou falar exatamente como eu falei Eu falei São Paulo Não, não Não, não É São Paulo To Panamá Entendeu? Eu falei exatamente isso Tipo assim, nervosão E aí ele perguntou Quanto tempo vai ficar? Aí eu respondi One week Uma semana Ele perguntou Pra casa de quem? Aí eu falei My friend house Tipo assim Foda-se o jeito que eu falar Ele sabe que eu sou gringo E perguntou Quanto eu tinha de dinheiro também Aí eu... É muito importante, tá? Não viaje sem dinheiro Troque o seu dinheiro no Brasil Pra depois viajar Porque se você viajar sem trocar O dinheiro no aeroporto é muito caro E você precisa de um cartão internacional Então troca o seu dinheiro antes de viajar Isso aí já entra uma outra pergunta que eu já ia te fazer Quanto que o dinheiro que você trouxe em cash? Tá, eu vou falar Aí ele perguntou How much money you have? Aí eu falei I have four thousand dollars Não, four hundred dollars Quem dera que você Na verdade quem dera não Que ele vai me prender Por que que você tá viajando com quatro mil, acho Aí eu falei Quatrocentos dólares Four hundred dollars And one thousand In my card Que eu falei Eu tenho quatrocentos dólares na mão E mil no cartão Nem precisava falar Mas eu acho que É, pra ser bem sincero, né? Pra ser bem sincero Acho que com a sinceridade Eu passei, velho Uma informação antes aí Muito bizarro, velho Depois que ele perguntou Se essas informações Ele foi carimbar o passaporte E eu já tava assim Free on the table Felizão Aí ele parou Aí eu falei Ferrou, mano Aí ele perguntou Quantos dólares você tem? Aí eu falei Aí ele Carimbou Aí deu aquele alívio É, deu alívio Ou seja Pode ser que essa informação do dinheiro Seja importante, hein? Então levem dinheiro Independente do que você quer fazer Ah, sabe? Não quero levar Porque eu tenho medo de ser roubado Mano Esquece isso Você não tá no Brasil Claro Claro que tem ladranos Em qualquer lugar Inclusive Panamá É um lugar muito perigoso Tipo, muito perigoso mesmo Esquece isso, velho Se você tiver medo de ser roubado Você não vai fazer nada Você não vai comprar um bordão bom Você não vai comprar um relógio bom Um tênis bom Então esquece isso É, mas também não precisa trazer Tipo, mil dólares em cash, tá ligado? Eu levei 500 Mas gastei no aeroporto Então eu tava na real com 470 Mas aí acho que ia ficar Muito difícil de falar Igual a dica que eu dei No vídeo anterior, galera Você vai na casa de câmbio Pede um cartão É pré-pago E lá você compra Os dólares lá Com a taxa mais baixa ainda, né? E aí você tá resolvido Você tem dinheiro no cartão E tem um pouquinho de dinheiro na mão, né? Então não precisa você trazer aquela quantidade exorbitante de dinheiro Porque você não pode Você pode até ter 20 mil reais na sua conta Mas você não fala isso Fala que você tá levando 500 na mão E tem mais ou menos mil, mil e pouco na conta Até porque mil dólares dá pra você fazer bastante coisa de turismo aqui Dá pra comprar 16 carros E galera sabe que você é tatuador, né? Você pretende tatuar aqui nos Estados Unidos? Vou tatuar Inclusive já tô com cliente pra tatuar Tão americanos e brasileiros também E caso você seja da imigração Eu tô brincando, tá? Essa informação é brincadeira Desconsidera todo esse vídeo Nem vê o vídeo Deixa pra lá Ou se você quiser tatuar e não vai fazer nada Seja muito bem-vindo, eu sou tatuador Vou cobrar muito barato pra você Mas não é trabalho, tá? Eu vou tá te doando uma tatuagem E você vai tá me doando um valor Não é trabalho É trabalho Donation Mas sim, eu vou tatuar Porém, como eu não queria deixar nenhuma susp... Mano, eu quis facilitar o máximo possível pra eu poder entrar nesse país aqui Ficou um homem isso aqui Então eu não trouxe nenhum material de trabalho Nada Eu não trouxe nem a máquina que eu uso Eu deixei pra comprar tudo aqui Então se você for tatuador ou algum tipo de serviço assim Que você consegue transportar o seu material Assim, meu conselho, não traga Porque se der o problema lá E eles quiserem abrir sua mala e perguntar Pra que você tá levando Eu acho que você vai se complicar É, mas eu acho que vai se complicar, né? Eu fiquei pensando nisso depois Tipo assim, se o Salles trouxesse ele podia falar que era presente pra alguma... É, esse gift Eu sou tatuador, essa aqui é uma máquina especial, só tem no Brasil É, pode ser Mas como a gente não queria... Não, é, como a gente não sabe, né? É, e eu não queria nenhum pecilho, velho Eu não queria que o cara nem me perguntasse nem sei lá, velho Eu queria nem olhar pra cara dele Antes você prevenir do que? É, eu podia comprar aqui também Porque vira conteúdo lá no meu canal Eu gravei comprando material lá com a Thaya Vê lá no vídeo dele depois E eu tô dando um curso de tatuagem também Que dá pro mundo todo E a Thaya vai participar do curso, enfim Eu achei melhor comprar aqui porque vira conteúdo pra mim O que você tá achando nos Estados Unidos, né? Que você disse que era um sonho, né? Nossa, é O que você tá achando? Ó Atendeu suas expectativas? Primeiro eu tô amando porque eu amo inglês Acho que o maior motivo de eu estar aqui é poder falar inglês Eu sei que você parece idiotice, mas não é Eu amo o inglês E eu tento falar com todo mundo Eu tento aprender tudo da hora Eu tenho até que me esforçar mais e aprender mais, né? Mas é por causa do tempo Porque eu cheguei tem quatro dias, né? Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo Nossa, parece que tá um mês aqui já É, eu tô fazendo muita coisa, né? Ainda tô cuidando do curso que tá em lançamento Então é muita coisa que eu tô fazendo Mas eu tenho um ponto Que é a limpeza Os Estados Unidos, pelo menos Nova York, New Jersey São lugares muito sujos comparados a outros lugares Como Alemanha e na França e na Suíça Mano, esses países da Europa que eu visitei são muito limpos Limpos de você se sentir mal E você jogar alguma coisa no chão Caso você tenha esse descuidado É muito limpo, velho Sério, é muito bonito E aqui nos Estados Unidos A galera é mais porca Eles tão menos se importando com isso A galera daqui, por outro lado, é mais simpática Não me leva a mal Mas principalmente a galera negra O pessoal negro Sempre que eu tô gravando O pessoal negro vem falar comigo e tal Uma coisa que eu reparei Que não é todo branco Os brancos parecem que são mais tímidos Ou mais recuados Deservados, né? É, mas a galera negra sempre vem falar comigo Tipo, hey man Tipo, todo descontraído Eu acho isso muito legal E como eu quero falar inglês Eu me conecto muito fácil, né? Eu tô achando isso muito interessante As distrações de trem de metrô De São Paulo é muito melhor Muito melhor, né? Aqui é muito quente Vocês não tem noção São Paulo é o primeiro mundo, velho Aquela linha 4 de São Paulo lá, velho A amarela? Nossa, a amarela é privada É muito maravilhosa É, muito top, velho, muito top E caso você seja um iludido como eu E prefira frio ou calor Saiba a época certa pra vir Porque como vocês podem ver A gente tá derretendo aqui Tá calor demais Derretendo aqui, suando Ó, a perna tá suada, velho E se você pretende comprar eletrônicos Roupa e comida, meu irmão Aqui tu vai engordar Vai ficar cheio de equipamentos eletrônicos E vai se vestir muito bem Porque aqui é o lugar pra comprar Aqui é o lugar do capitalismo selvagem E se você quer vir Junto o dinheirinho Contrato o serviço do Neru Ou da Thaya Porque vocês vão ter Todo acompanhamento Que os Estados Unidos Porque eles já sabem Aonde ir O que fazer Como fazer Como por exemplo Eu já abri minha conta do banco Agora eu sou Bank of America Eu tenho uma conta americana Conta americana Nós vamos também tirar Minha carteira de motorista Nos Estados Unidos Lá em Nova York Em breve Tem outros projetos pra fazer também Que a segredo é lá no meu canal Acompanha É, escreve lá Felipe Neto Última pergunta agora, né Você pretende voltar pro Brasil? Olha, eu sou pouco patriota com o Brasil Eu viajei ao total agora 10 países E eu sei o quanto a gente sofre, velho Então eu pretendo morar aqui Mas eu quero morar de forma certa Então vou fazer tudo que for Pra poder morar aqui A princípio nós vamos voltar no Brasil em outubro Porque vai ter a BGS Brasil Game Show E quando eu voltar do Brasil pra cá Eu já vou correr a documentação Pra poder morar aqui Então sim Eu pretendo morar aqui nos Estados Unidos Ou em outro lugar do mundo Que tenha como uma língua primária Ou secundária em inglês Porque eu quero falar inglês Eu não gostaria de morar na Alemanha Por exemplo Que é um lugar maravilhoso pra morar É limpo Barato E mano É país primeiro mundo, né É lá é primeiro mundo, né É Mas eu só moraria lá Se eu ficasse falando inglês o tempo todo Coisa que eles não gostam, né Eles querem que fale a língua de lá Mas todo mundo fala inglês Já é um pouco mais complicado É, eu não acho tão bonito E até mendigo fala inglês lá O mendigo foi pedir dinheiro Eu falei que não tinha Ele pediu inglês Ele pediu inglês, velho Que safado, mano Beleza, mano Obrigadão É nóis É nóis, é um prazer Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E segue lá no Instagram Se inscreve no canal do cara Siga nos bons Siga no Instagram Se você chegou agora pelo canal do Sales Muito obrigado Seja bem-vindo Se inscreva no canal Pede pra ele tirar o Crocs Fala pra ele comprar outro tênis Não aguento mais eles com esse Crocs, velho Tá, o Crocs é confortável Bagulho parece um papelão de isopor Então, muito obrigado por assistir Eu sou o Neiru Eu sou o Sales Se inscreve Até mais